Entidades do setor industrial entregaram ao governo federal propostas para a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. O encontro foi em Brasília e teve a participação do presidente Jair Bolsonaro em ministros. O encontro em Brasília reuniu empresários de todo o país. Além de ressaltar a importância do setor para o crescimento econômico do Brasil e para a geração de empregos, foram apresentados dados que preocupam o setor. De acordo com a CNI, nos últimos 10 anos, a indústria de transformação brasileira encolheu, em média, 1,6% ao ano. Além disso, a pandemia ainda trouxe problemas que impactaram diretamente na produção. Ainda sentimos os efeitos dos graves problemas trazidos pela Covid-19. A exemplo dos demais países, convivemos com a desorganização das cadeias produtivas, que provocou a falta de insumos e o aumento da inflação e dos juros. A Confederação Nacional da Indústria consolidou em um documento 44 propostas para a retomada do crescimento a partir do ano que vem. São projetos nas áreas de tributação, eficiência do Estado, financiamento, infraestrutura, meio ambiente, inovação, educação, comércio exterior, relações de trabalho e para as micro e pequenas empresas. O documento, que foi elaborado a partir de dados coletados das federações estaduais da indústria, das associações industriais, da mobilização empresarial pela inovação e de reuniões com empresas, foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro. O Brasil mais que recuperou a sua credibilidade lá fora. O Brasil é uma certeza. E, obviamente, nós temos que estarmos confiantes aqui também. O que nós procuramos fazer, desde o início do governo, com os nossos ministros, é facilitar a vida de vocês. Vocês não devem nenhum favor para nós. Nós é que somos devedores de favores a vocês. Quem emprega são vocês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a agenda de reformas, como a tributária que já está no Senado, como caminho para a retomada. Disse também que é necessária uma transformação do Estado brasileiro. A nossa proposta e o nosso diagnóstico é exatamente esse. Vamos reindustrializar o Brasil. Vamos abrir a economia brasileira. Vamos transformar o capital institucional do país. Com todos esses marcos regulatórios. Vamos transformar a economia brasileira. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ressaltou que, de 2019 até agora, o país já conta com 610 bilhões de reais em investimentos. A meta é terminar o ano que vem com 1 trilhão contratados. A iniciativa privada é uma força viva e uma grande mola propulsora. Os governos agem por provocação e os senhores têm sido fundamentais na transformação que nós estamos vivendo.